Estamos de volta com o Saber Mais. Olha, daqui a pouco tem nossa agenda com uma dica bem legal para hoje à noite e ainda o Saber Mais Esportes. Mas agora tem um espaço de gastronomia. Chef Brian nos traz mais uma receita passo a passo. Acompanhe! Olá pessoal, é muito bom estar mais um sábado aqui com vocês para poder invadir a sua cozinha e recheá-la de novas receitas. Hoje, matambre recheado com compota de cebola roxa. Uma receita tradicional com um toque de modernidade. Vamos preparar? Nós vamos precisar de aproximadamente 600 gramas de matambre bovino, 150 gramas de pimentões coloridos cortados em cubos pequenos, em brunoise. Azeitonas também fatiadas de preferência, sem caroço, vai ficar mais fácil de aproveitar. Uma pasta de alho que a gente vai fazer com um pouquinho de azeite, vai ser bem fácil de fazer. Uma linguiça calabresa ou uma linguiça de sua preferência. A gente vai usar calabresa para quê? Para dar um sabor mais intenso, mais forte. Sal, pimenta, cebola roxa, manteiga e açúcar. Isso para fazer a nossa compota de cebola. Vamos pegar o nosso matambre bovino. Normalmente que a gente fala aquela parte dura da costela, né? Que a gente acaba no churrasco tostando, algumas pessoas gostam, outras não. Mas é um excelente corte para a gente rechear e fazê-lo no forno com um cozimento lento, para que a carne fique macia. Então, o que nós vamos fazer? A parte da gordura vai ficar para o lado de fora. Por que para o lado de fora da peça? Para que ajude a não ressecar por dentro, tá certo? E o que nós vamos fazer aqui? Para que essa peça, durante o cozimento, ela não se contraia, né? Que ela não fique toda enrugada. Nós vamos fazer um pequeno corte na gordura, ó. Cortando um pouco da gordura. Cortamos como se fosse um jogo da velha, né? Em quadrados. Feita esta parte, vamos temperar com sal e pimenta de ambos os lados da peça. Aqui nós vamos usar pimenta branca, de um lado, e de outro lado, ó, pimenta preta para dar mais sabor. Vamos pegar o nosso alho. O que a gente fez aqui, ó? Pegamos uma cabeça de alho e picamos finamente e depois amassamos ela com um pouquinho de azeite de oliva. Vai ficar úmido, como uma pastinha. Nós vamos, ó, esfregar pela parte de dentro, onde vai ser recheado. Lembrando que a parte da gordura vai ser a nossa parte de fora do nosso matambre recheado. Então, vamos colocar os nossos pimentões coloridos cortados em brunoise. E sempre o seguinte, pessoal, a dica para a gente fazer qualquer recombole, seja de carne, né, ou não. A gente nunca espalha o nosso recheio até o final. A gente deixa, ó, uma parte de pelo menos três dedos sem recheio. Para a gente poder finalizar com qualidade, colocamos nossas azeitonas fatiadas, sem caroço, importante, né? Vamos colocar duas linguiçinhas fininhas aqui na carne. Vou enrolar. E sempre, ó, vou deixando firme, apertado, tá? Não deixo folgado o recheio, porque senão, quando a gente cortar o recheio vai se espalhar. Ó, como eu disse, quando eu vou enrolando, ó, algum pouquinho do recheio anda um pouquinho, ó. E aí tem esse espaço para a gente finalizar, ó. Aqui nós vamos usar o barbante culinário por quê? Porque dá um melhor acabamento e vai acontecer o quê? Permite que a carne se mantenha no formato que a gente deseja. Vou dar um nó, passo por baixo. E isso é uma amarra de carne, que a gente utiliza em cozinha, né, na cozinha internacional. E aqui eu vou finalizar, fechando a pontinha aqui. Essa peça aqui vai levar em torno de uma hora de cocção, fogo baixo. E se precisar, nós vamos botar um pouquinho de água no fundo da forma, enquanto ela está assando. Para a nossa compota de cebola roxa, é muito simples. Vamos precisar de cebola roxa cortada em julienes, em fatias, tá? Ó. Fatias, né, em juliene. Açúcar, manteiga e uma pitada de sal. Frigideira no fogo. Vou colocar, ó, uma colher de sopa, tá? Eu estou segurando uma de chá, tá, pessoal? Mas, ó, uma colher de sopa de manteiga. Vamos colocar açúcar. Duas colheres de sopa, mais ou menos, tá, pessoal? Tando o açúcar e a manteiga já aqui, ó, o açúcar ainda não diluiu, tá? Ainda está em cristais. Mas nós já vamos colocar, ó, a nossa cebola roxa. Para que ela vá soltando o seu líquido, que tem acidez. E essa acidez vai impedir que fique açucarado. E, por último, pessoal, uma pitada de sal. Quando a cebola já estiver translúcida e macia, tá pronto. Desligo o fogo. Posso servi-la fria ou quente, né? Fica a nossa escolha. Uma hora depois, a nossa carne, nosso matambi recheado, já tá pronto. Temos que lembrar o quê? Tirar os cordões, né, ou os palitos, né, para ninguém ter uma surpresa quando estiver comendo. E vamos fatiá-lo, então. Pessoal, posso servir quente, posso servir frio, posso servir com outros tipos de molho. E aí, vamos serví-lo. E vamos colocar, ó, a nossa compota de cebola roxa. Então, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Uma receita simples, com um custo muito bom. Dá para a gente deixar tudo prontinho na geladeira de um dia para o outro e só assar na hora que os nossos convidados chegarem. Então, reúne a família, reúne os amigos, dá tempo de fazer hoje à noite, ou quem sabe, ó, um prato para o domingo ao meio-dia. Pessoal, foi muito bom, está mais um sábado aqui com vocês. E sábado que vem, a gente tem um encontro marcado para que eu possa invadir a sua cozinha e recheá-la de novas receitas. Até lá, pessoal! E agora, vamos por um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco com o nosso Saber Mais Esportes, as notícias de nossos clubes locais e ainda a nossa agenda cultural. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho